Mano, mano, caçula, mano, pega a visão nesse bagulho, tele, aproveita que cê tá aqui também, cuzão, se liga, mano, ó Mano, olha o que, olha, olha o que que, mano, se liga na, mano, 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 mano Ela entra no WhatsApp preparada pra me xingar Ela escreve, apaga, escreve de novo e apaga mais uma vez Tá nervosa, mas com medo de virar minha ex Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente vive, você não tira da sua cabeça, vai Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente vive, você não tira da sua cabeça Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente vive, você não tira da sua cabeça Não tem jeito, é sempre a mesma coisa na treta Meu pau chora e depois deita, deita, deita Meu pau chora e depois deita, deita Meu pau, meu pau chora e depois deita, deita Meu pau chora e depois deita, deita Aê TL, mais uma pra concorrência copiar Pega, pega Ela entra no WhatsApp preparada pra me xingar Ela escreve, apaga, escreve de novo E apaga mais uma vez Tá nervosa, mas com medo de virar minha ex Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça Vai, me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça Não tem jeito, é sempre a mesma coisa na treta Meu pau chora e depois deita, deita Deita, deita Meu pau chora e depois deita, deita Meu pau, meu pau chora e depois deita, deita Deita, deita Meu pau chora e depois deita, deita Deita, deita Meu pau, meu pau chora e depois deita Deita, deita Meu pau chora e depois deita, deita Aê TL, mais uma pra concorrência copiar Pega